Não filho, pode falar com o papai que o papai é seu melhor amigo. Fala líder, seja bem-vindo. Não sei se você já ouviu essa frase, ela pra mim me soa um pouco estranha. Por que eu tô falando disso? Pelo seguinte, se você hoje tá sendo o melhor amigo do seu filho, ele não vai te enxergar como pai. O que isso tem a ver com liderança, Júlio? Você tá meio viajado hoje porque é domingo? Exatamente porque é domingo, hoje eu acabei de assistir um filme do Tony Robbins aí no Netflix e ele fala, numa das abordagens dele lá, da importância de se ter hierarquia dentro das organizações, dentro das comunidades, dentro das famílias, dentro das empresas, enfim. De uma forma geral, é importante ter hierarquia. Por que é importante ter hierarquia? Pelo seguinte, às vezes eu tenho um gerente ou um líder que ele é orientado pra pessoas. Eu já falei disso outras vezes. Aí o que acontece se ele é orientado pra pessoas? Ele vai ficar focando sempre no desenvolvimento, sempre no desenvolvimento, sempre no desenvolvimento. de lucros. E aí eu tenho um outro, o segundo tipo de líder que é aquele que é orientado pra resultados. Resultado é resultado, é lucro, produtividade, meta. Eu chego à conclusão de que o gerente, ele tem que ser o líder, na realidade não é o gerente, o líder tem que ser o líder de 360. Ele tem que estar tanto orientado pra pessoas como orientado pra resultados. Dentro disso tudo, ele precisa mostrar onde, nessa cadeia toda, onde que tá hierarquicamente o nome dele. Pra quê? Pra que as pessoas possam olhar pra ele como um lugar de acesso para buscar conteúdo, buscar soluções, buscar decisões, buscar reflexões, buscar conversas. Ele seja um ponto de referência. E é exatamente isso que eu vejo, por exemplo, se a gente pegar uma organização chamada família. A organização chamada família hoje vem dando muito espaço e dizendo assim, ah, meu filho, filho, conta comigo, eu sou seu melhor amigo. Não, eu sou seu pai. E pai, ele é modelo, ele é exemplo, ele é caráter, ele é responsabilidade e ele mostra quais são os passos que o filho deve dar. Se algumas famílias hoje estão desreguladas é porque talvez falta isso, essa questão da hierarquia. Talvez falte as pessoas olharem e ver quem que é a pessoa dentro dessa organização familiar. É mãe, pai, é filho, filha, é padrinho, madrinha, avô, avó, tio. E aí ele começa a ter noção do que é respeito e hierarquia. Por que eu tô falando disso? Porque muitas vezes eu tenho um líder que ele é bonzinho demais. Ah, o papai é amigão, o líder é bonzinho. E aí o que acontece? As pessoas vão fazendo o que bem entendem, sem checar se o líder tá de acordo com aquilo. E o líder para de estar presente pra cobrança dos resultados. No entanto, eu posso pegar aquele cara que é autocrático, aquele cara que vai pra cima, ele se torna até um tanto agressivo com isso. Por quê? Porque ele é orientado por resultados. E ele deixa de desenvolver as pessoas, ele aperta, ele faz o que Jack Welch faz de fala sobre stretch, de esticar as pessoas, mas ele vai a qualquer custo. E aí a qualquer custo o elástico arrebenta, aí eu perco bons colaboradores no meio do caminho. A sacada é muito simples, como é que está hoje a organização hierárquica, seja em qualquer que for das áreas, familiar, profissional, social, enfim, não importa, empreendedor, como é que está hoje a sua organização hierárquica? Tem organização hierárquica hoje dentro do seu empreendimento? Se não tenta na hora de colocar. Como é que eu faço isso, Júnior? É simples, cara. Se você não tem conhecimento, busca. Busca. Busca um profissional, busca uma consultoria, busca uma assessoria, um coach. E eu falo do Líder 360 porque aqui eu entrego um conteúdo rico todos os dias, um conteúdo por dia. E você pode assistir aqui. E você pode mandar suas dúvidas pra mim e simplesmente mandar aqui embaixo. Se você não quer se expor, manda no meu e-mail. Júnior.acordardh.com Se você mandar lá, eu vou responder a sua pergunta também. No mais, eu quero te agradecer por estar me acompanhando. Curte o vídeo aqui embaixo, cara. Deixe seu comentário. Compartilha com as pessoas que é importante ouvir isso. Se você está no Facebook, aqui em cima tem o botão do curtir. Se você está no YouTube, aqui embaixo tem o botão do inscreva-se. E a gente se vê amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. Até amanhã.